Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Iniciamos neste momento a décima segunda e última meditação da série Inveja e Felicidade. Falamos, ao longo dessas últimas meditações, das quatro portas que abrem o nosso coração aos caminhos da felicidade. Já comentamos a porta da gratidão, a segunda que é a porta da fidelidade à nossa vida, a que Deus nos deu. A terceira é a porta do amor generoso. E a última porta, que será o tema desta meditação, é a porta das bem-aventuranças. Santo Agostinho diz Todos, certamente, queremos ser felizes. E não existe no gênero humano pessoa que não concorde com esta proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Todos buscamos a felicidade, sim, mas poucos a encontram. É que a maioria procura no lugar errado e de um modo errado. Isso é o que, como estivemos vendo, acontece com a pessoa invejosa. Ela erra duplamente. Primeiro, porque procura a felicidade na horta do vizinho. Segundo, porque vai atrás de uma felicidade fantasma, que o mundo não pode dar. Algo disso apontávamos no fim da meditação anterior e meditaremos um pouco mais a seguir. Na pessoa invejosa, cumpre-se ao pé da letra o que afirma o livro da sabedoria. O fascínio das bagatelas obscurece as coisas boas, impede ver as coisas boas. Hipnotizado pelas aparências, a pessoa que é invejosa julga que será feliz com os prazeres e as vaidades mundanas. Sofre por não tê-los e, quando os obtém, sofre porque o decepcionam e não duram. Essa é a curva de Gauss da atual sociedade hedonista e consumista. Começa por atirar-se sofregamente ao dinheiro, obtido por meios honestos ou escusos, aos prazeres e às vaidades, mas essa fogueira crepitante não demora em transformar-se nas cinzas dos desencantos, da depressão ou da fuga, drogas, bebida, suicídio. Fazendo um retrato moral da sociedade hedonista, São José Maria Escrivá dizia em São Paulo, em 1974, O Senhor, nosso Senhor, deseja que permaneçamos neste mundo que agora está tão agitado, onde se ouvem clamores de luxúria, de desobediência, de rebeldia, que não levam a parte nenhuma, para ensinar-nos, ensinar-nos nós, as pessoas, a viver com alegria. As pessoas estão tristes, fazem muito barulho, cantam, dançam, gritam, mas soluçam. No fundo do coração só tem lágrimas. Não são felizes, são desgraçados. E o Senhor a vocês e a mim, concluía o santo, nos quer felizes. Cristo quer que os filhos de Deus sejamos felizes e vamos semeando pelo mundo a alegria e a paz, semeadores de paz e de alegria. E, além disto, nos mostra o caminho para o conseguirmos. O início da pregação de Jesus é o Sermão da Montanha, que começa no capítulo V de São Mateus e termina no sétimo, que constitui como que a carta magna do Evangelho, a formulação das bases da mensagem cristã. Abramos o texto de São Mateus pelo capítulo V e leiamos. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, Bem-aventurados, bem-aventurados, isto é, felizes. Não é difícil imaginar os olhos ansiosos, ouvido atento, o silêncio tenso, com que a multidão agora o escutava. O mestre estava falando de felicidade, ia mostrar os caminhos da felicidade. Essa expectativa sófrega, segundos depois, se transformou em estupor, porque os caminhos de felicidade que Jesus anunciava, que Jesus prometia como dom de Deus, estavam exatamente na contramão dos rumos por onde os homens procuram a alegria. Vejamos. Bem-aventurados os que tenham um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Jesus ensina que a felicidade está em ser desprendido, desprendido, espírito de pobreza, desprendido das coisas materiais, em ser pobre em espírito. O mundo, pelo contrário, diz que a felicidade está na riqueza. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus ensina que serão felizes os que choram com as lágrimas amorosas do sacrifício, da compaixão pelos que sofrem e do arrependimento. E o mundo diz que serão felizes os que riem e bebem e fogem da dor e da cruz. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E Jesus nos ensina que serão felizes os que têm humildade e com grandeza de alma sabem suportar pacientemente os defeitos e até as injúrias dos outros. O mundo diz felizes os dominadores, os orgulhosos, os prepotentes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A palavra justiça na Bíblia e concretamente no Evangelho significa retidão, santidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Assim ensina Jesus. E o mundo? O mundo diz felizes os que têm fome e sede de sexo, dos prazeres da gula, das drogas e da satisfação de todos os egoísmos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus ensina assim, felizes os que compreendem, os que desculpam, os que perdoam. O mundo diz perdoar é de fracos. Se você andar perdoando, vão-lhe pisar em cima. Depois, bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Jesus ensina que a pureza de desejos e de conduta é fonte de felicidade. O mundo diz seja esperto e ria-se da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade profissional e de todos os moralismos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus traz a paz ao mundo. O mundo, ansioso de prazer e afastado dos ensinamentos de Cristo, gera cada vez mais violência no lar, violência nas ruas, violência nas diversões, violência entre as nações, violência de crianças, violência de adolescentes, violência de velhos. Depois, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, da retidão, da fidelidade aos valores cristãos, da fidelidade a Deus. Felizes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que são fiéis, portanto, à fé, à verdade de Deus, aos mandamentos de Deus, à autêntica doutrina cristã, sem se deixarem torcer pelo ambiente e que estão dispostos a dar a vida antes que dizer que o erro é verdade ou que o mal, o aborto, por exemplo, é um bem. O mundo diz, felizes os que são aplaudidos porque são abertos e tolerantes, porque são avançados e, por isso, compactuam com todas as mentiras, todas as crendices e todos os crimes e bandalheiras que a sociedade e a mídia louvam e impõem. O mundo diz que ser fiel a Deus, ser coerente com a fé e levar a ser os princípios da moral é estar fora da realidade e atrasar o progresso. Quem tem razão? O mundo ou Cristo? O mundo da violência, do sexo enlouquecido, da família despedaçada e da droga, ó Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, caminho, verdade e vida. Abramos os olhos. Será que houve, nos nossos dias, alguma cantora de rock, algum cantor funk, alguma atriz de cinema ou alguma apresentadora de televisão que fosse mais feliz que a irmã Dulce da Bahia, já beatificada pelo Papa? A freira humilde e pobre, toda dedicada aos necessitados, era feliz no dia a dia, simples e sempre igual. Naquele seu orfanato que flutuava com a força do amor sobre os vaivéns da falta de dinheiro. A monotonia desses dias sacrificados ficava a cada instante transfigurada em radiante novidade pelo amor dessa mulher a Deus, às crianças pobres e aos doentes. Um amor que se destilava em desprendimento e abnegação e que florescia numa imensa paz e numa inalterável alegria. A irmã Dulce da Bahia foi, mais que todas as famosas que sorriem nas capas das revistas, uma mulher feliz, bem-aventurada. Amor que transborda em alegria, este é o segredo dos santos. As bem-aventuranças que somente os santos entendem, entendem bem, porque as praticam, ensinam-nos que as verdadeiras alegrias que o mundo as perdão, ensinam-nos as verdadeiras alegrias que o mundo não vê nem conhece. Por quê? Porque o mundo só conhece o prazer, o egoísmo e a ambição. E, em contraste com isso, as oito bem-aventuranças são as pinceladas espirituais que desejam, desenham o retrato do amor total, abnegado, generoso e desprendido. Elas traçam as bem-aventuranças, como diz o Catecismo da Igreja Católica, traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua ressurreição, iluminam as ações e atitudes características da vida cristã, são promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. É um texto cheio de substância. Seria muito bom que cada um de nós, na soledade do seu diálogo íntimo com Deus, meditasse devagar cada uma de suas frases. Com a graça do Espírito Santo, não duvidemos de que podemos abrir os olhos e entender porquê as bem-aventuranças tão contrárias ao pensamento e aos desejos do mundo, são as sinalizações certas para alcançar a felicidade sem engano e sem fim. LOS LOS bem-aventuranes Obrigado.